Olá pessoal e olha só, hoje nesse apartamento com essa cozinha maravilhosa e já botei aí a foto da capa, essa foto com essa cozinha linda que é o que mais encanta nesse apartamento, essa cozinha integrada e hoje tem aí um vídeo novo pra vocês, estou no bairro de Intermares aqui no Bela Vista, certo? A poucos metros da praia, do calçadão num apartamento posição sul, super ventilado, conservado e reformado deixou tudo atualizado, tirou o que era o padrão da construtora ou seja, aqui está tudo no capricho, feito por arquitetos então vocês já vão ver aqui, começando por essa cozinha que você já vê que não é nada básica, é muito linda então vamos lá conhecer, já se inscreve no canal, deixa o seu like se você lembrar de alguém ao assistir esse vídeo, já manda aí pro pessoal indica aí o nosso vídeo que a gente fica super feliz aqui, tá? vamos lá? e aqui pessoal, olha só, já chegando aqui no imóvel, certo? essa sala, né? essa cozinha que antes era fechada, então hoje é uma cozinha aberta que ficou excelente, porque embora você tenha uma cozinha aberta observe que você não vê a pia, você não vê o fogão então você tem esse ambiente de uma certa forma reservado, certo? e aqui ó, toda a parte de móveis planejados vão ficar o que vai sair daqui são os móveis soltos, certo? os móveis soltos vão sair, a mesa, a geladeira eu vou explicar direitinho pra vocês já possui ar-condicionado aqui na sala e também no quarto que eu vou mostrar também, certo? possui varanda, uma vaga de garagem e tem um depósito individual o prédio possui elevador e área de lazer na cobertura e aqui a visão já, ó, livre, certo? aqui é uma casa e é uma casa muito boa, excelente muito boa por sinal inclusive é uma casa que não é uma casa antiga é uma casa nova então assim, não tem problema de achar que aqui vai demolir vai construir, até porque aqui tem muitos terrenos ainda né? aqui, gente, futuramente dizem aqui que vai ser uma praça e a gente está a poucos metros o mar já tá aqui, ó se pegar aqui essa rua direto vai sair na praia então é bem localizado com relação a localização do mar o piso é porcelanato, ó e aqui tem essa varanda que fica voltada para o sul né? aqui é um quarto andar posição sul vou virar aqui a câmera olha aí o piso a varanda, excelente ó, já tem ali o canto de colocar a sua redinha pra se balançar e curtir esse ventinho aqui na varanda olha só, os móveis estão em excelente estado os móveis planejados esse ar-condicionado vai ficar vai sair o sofá a mesa, certo? aquela mesa é solta e aqui, gente essa bancada que ficou lindíssima olha esse revestimento aqui, ó excelente esse projeto aqui projeto de iluminação feito por arquitetos, né? então profissionais capacitados pra usar e aproveitar melhor o espaço do apartamento olha esse móvel também ele é todo em laca olha aqui muito bom excelente excelente vamos agora conhecer aqui os outros ambientes são dois quartos com 69 metros quer dizer, um apartamento com dois quartos que tem um tamanho excelente e aqui, essa porta, gente também ficou excelente porque você excelente demais eu já falei várias vezes excelente mas abstrai esquece e é porque quando é bom é bom mesmo, né, gente? ó aqui, essa porta você fecha você isola o ambiente da parte íntima de quarto, banheiro e aqui foi feito também esse piso que foi colocado que ficou também muito bom pra dar esse destaque, né? nesse ambiente de cozinha vai ficar o forno esse forno aqui é a gás certo? e aqui a coifa e o fogão e olha o tamanho dessa bancada olha só essa bancada e ali, gente o ambiente de você colocar os espaços pra colocar geladeira tem bastante armários aqui, ó bastante armários olha esse piso e aqui a área de serviço totalmente separada e também esses móveis foram feitos recentemente certo? também muito organizado olha só pancada colocou até o bebedouro ali até que fez esse espaço aqui pra colocar esse frigobar que ficou bom também, né? e a máquina de lavar que é uma máquina de lavar bem grande e aqui você também pode ó fechar e deixar todo esse ambiente ó todo esse ambiente separado e reservado está aqui recebendo cozinhando conversando olha essa torneira rapaz respeita essa torneira viu? respeite que essa torneira é bonita demais olha só e aí você está aqui conversando cozinhando ó fazendo aqui e seus amigos aqui ó assistindo uma tv conversando na varanda então assim esse ambiente gente que integra que hoje a gente está mais recebendo em casa de que saindo de que indo pra restaurantes né? então é muito bom vamos agora aqui para os quartos ó esse esse ambiente ficou bem reservado e olha só gente que banheiro lindo olha o piso olha só que banheiro lindo porcelanato revestimento diferenciado na parte do banho esse piso também ficou muito bonito e aqui tem os quartos né? são dois quartos esse aqui já tem esse guarda-roupa aqui enorme certo? e essa cama que é uma cama é que tem um auxiliar aqui ó vai ficar inclusive tudo em excelente estado certo? e aqui é posição sul essa janela ó posição sul totalmente livre certo? vamos agora aqui para a suíte aqui tem esse guarda-roupa enorme ó que esse guarda-roupa aqui você pode usar tanto pra guarda-roupa de cama como também pra usar como apoio também da suíte porque na suíte não possui o guarda-roupa só possui nesse quarto aqui tá certo? e também foi colocado esse piso aqui que deixa o ambiente mais aconchegante né do quarto e olha só colocou esse home office no lugar do guarda-roupa porque era uma necessidade da pessoa então se você também precisa de um home office aqui você vai ter né e aí você tem o guarda-roupa logo aqui aí aqui o banheiro da suíte que também está super organizado com um revestimento diferenciado também olha o porcelanato olha os armários olha essa torneira aqui olha rapaz bonito viu os dois os dois banheiros tem essa torneira aqui bem bonita eu acho linda essa torneira e agora é aqui também gente fica posição sul certo posição sul e olha esse painel aqui também ficou bem legal para guardar aí guardar as coisas colocar tv esse ar-condicionado também vai ficar inclusive é novo certo foi comprado recentemente aqui fica posição sul vou mostrar a visão aqui da janela olha aí vamos agora lá para sala comigo vamos lá vou mostrar depois também um pouco da parte do da área de lazer né para vocês sim eu não tinha falado que esse quarto aqui também tem um ar conexionado então são três ar certo que vão ficar quer saber preço eu já sei que vocês estão curiosos aí gente o preço está aqui no título desse vídeo e a descrição desse imóvel está aqui abaixo do vídeo certo título em cima descrição abaixo e vou mostrar lá fora um pouco do prédio da área de lazer um pouco da localização mas eu já espero que vocês tenham gostado desse vídeo já marca aí uma visita já vem conhecer esse apartamento que vai vender rápido porque hoje esse perfil de apartamento que já tem assim bastante coisa já pronto para pessoas que vêm de fora né uma mão na roda né chegar e já encontrar assim né tudo pronto então eu espero aqui vocês para essa visita entre em contato com nosso setor de atendimento e já marca aí essa visita tá certo vou encerrar aqui e vou agora lá na área de lazer e depois eu fazer o vídeo lá não terminou ainda e olha só pessoal também tem esse depósito aqui certo para guardar as coisas que fica na parte de embaixo do prédio certo alguns apartamentos aqui tem depósito e esse aqui tem depósito individual e uma vaga de garagem e agora falando de localização desse apartamento olha só aqui gente a localização aqui do prédio a façada do prédio certo aqui você está a poucos metros da praia vou fazer agora o trajeto com vocês no carro para vocês verem como é perto e aí vamos comigo agora saindo do prédio gente o prédio aqui certo e agora vocês vão comigo aqui para a gente ver a distância da praia aqui é o bairro bela vista que no caso pertence a inter mares é um bairro que inclusive tem muita obra muita coisa aqui futuramente vai ser uma praça certo e aqui a distância para ir a praia aqui calçadão muito muito perto o pessoal faz muita caminhada aqui final de tarde certo aqui também tem um empreendimento ao lado desse prédio que é um empreendimento que tem umas lojas comerciais embaixo certo e agora vou mostrar pra vocês a questão da localização da praia chegou aqui à esquerda que eu também poderia ir pelo outro lado que é uma rua que já dá acesso direto direto à praia só que como meu carro estava do lado posto eu só fiz seguindo mas aqui essa rua aqui é a rua de mão dupla essa rua aqui a praia já tá ali essa rua aqui ela tem mão indo e vindo certo é uma rua principal que vai dar acesso a BR e ela também vai sair lá no prédio só dobrou já é o primeiro prédio certo olha aqui a praia calçadão muito perto gente muito perto mesmo olha só que maravilha esse mar aqui de intermares gosto muito de vir pra cá final de tarde com cachorro sentar aqui ficar aqui contemplando esse coqueiro esse mar já fiz até vídeo pra vocês esse aqui é o bairro de intermares muito pertinho aqui ó bela vista